. . . . Vou tentar comprar churros para a Santinha . . . Churros, churros . . . Está fechado . . . . . . . . . Pessoal, hoje eu fiz algumas . . . Eu fiz alguns . . . Algumas coisas, né . . . Alguns trabalhos agora de manhã . . . Entreguei . . . Devo pegar a Citycon na semana que vem . . . Acabei de sair da . . . . Da entrevista lá . . . . Da matéria que eu fiz com a BNP . . . Com o Jonas . . . . Meu parceiro . . . . Tem muita gente com dúvida aí . . . . De consórcio . . . Vale a pena, tá . . . Deve ser uma nova moto no canal . . . Mas . . . Deixa essa semana aí . . . . A gente . . . Amarrar tudo . . . . E . . . Se ficar tudo certinho . . . . Vocês vão ver aí uma moto nova no canal . . . E que moto, viu galera . . . Que moto . . . Ontem eu fiz uma live . . . Fiz a live do . . . Da madrugada . . . Foi um sucesso . . . Eu vou fazer mais lives da madrugada . . . Achei um horário bem legal . . . Para . . . Para fazer live . . . Meia-noite . . . A zero hora . . Gostei bem . . . Deu uma quantidade legal . . . De pessoas ao vivo . . . Bem legal . . . Gostei . . . Muitas perguntas . . . Fiquei surpreso . . . Porque eu imaginava . . . Que eu não ia ter ninguém lá . . . Online . . Eu acho que eu ia . . . Ficar falando para . . . Para ninguém . . E ia terminar bem cedo . . . A live . . A live acabou durando duas horas . . . Foi bem legal . . E aí uma coisa surgiu . . . Uma pergunta surgiu . . . Lá no meio da live . . . Um inscrito meu perguntou o seguinte . . . Chicão . . . O que houve com o Motoka . . . Com a desilusão dele . . . Aí eu . . . Desilusão . . . Inclusive tem isso lá no vídeo . . . Achei estranha a pergunta . . . Porque eu disse . . . Não sei . . . Falei com o Motoka anteontem . . . Eu falo com o Motoka quase todo dia . . . E ele . . Está tudo bem . . Aí o outro perguntou . . . Está de pé . . . Claro que está de pé . . . Eu achei a pergunta estranha . . . Mas . . . Sabia que estava tudo bem . . . Com o Motoka . . . Porque eu tinha conversado com ele . . . A gente tinha feito planos . . . Alguns planos . . . Inclusive um dos planos . . . Prováveis . . . Patrocinadores . . . Se eu acelerar aqui . . . E vamos marcar . . . Ele adorou também . . . A ideia . . . De marcarmos . . . Um encontro . . . Com os inscritos . . . Em São Paulo . . . Então a gente vai tirar . . . Uma tarde . . . Eu não sei . . . Vai ser uma noite . . . Eu não sei . . . A gente vai marcar num café . . . Em algum lugar legal . . . Assim . . . Com . . . Acho que poxa de gasolina não dá . . . Galera . . . Porque a gente está sem moto . . . . Primeira semana de julho . . . Primeira quinzena . . . Desculpa . . . Primeira quinzena de julho . . . Eu e o Motoka . . . . Estaremos aí em São Paulo . . . E aí fizemos planos . . . Muita coisa está rolando . . . Muita conversa minha e do Motoka . . . Inclusive . . . . . Batemos o martelo em relação às motos . . . Se a gente não conseguir moto para ir . . . A gente vai com as nossas . . . Nós vamos com as nossas motos . . . Eu vou com essa nova . . . Que vai rolar aí . . . Essa nova moto . . . . Provável nova moto do canal . . . Que vocês vão saber depois . . . E ele vai com a Tiamara . . . E beleza . . . Vários planos . . . Principalmente do documentário . . A gente está alinhando algumas coisas . . . Deixa eu sair de trás desse carro aqui . . . Porque ele está com essa placa . . . Que pode cair . . . E eu posso me ferrar . . . Então acontece isso . . . Pessoal . . . Sai de perto de veículo . . . Com esse tipo de coisa pendurada . . . E para mim . . . Quando o meu inscrito . . . . . . falou do Motoka . . . . . Para mim . . . Não tinha problema nenhum . . . Estou de boa . . . O Motoka está de boa . . . Vamos nessa . . . Só que quando eu . . . . Terminei a live . . . . Que eu fui dormir . . . . O vídeo do Motoka . . . Falando que . . . Tinha desistido . . . De alguma coisa . . . Enfim . . . Conversei com ele . . . Hoje de manhã . . . Eu não fiquei preocupado . . . Quando eu vi . . . O título do vídeo . . . E quando eu assisti . . . O conteúdo do vídeo . . . Também . . . Eu não fiquei nem um pouco preocupado . . . Porque eu sei . . . O que está passando na cabeça dele . . . Eu sei . . . O que está acontecendo . . . E é o seguinte . . . O Motoka tem os objetivos dele . . . É um cara muito vivido . . . Muito experiente . . . É um cara que já viveu muita coisa . . . Ele é do bem . . . Ele é da paz . . . Ele é o tipo de cara que não é da guerra . . . Se ele está incomodado com alguma pessoa . . . Ele vai lá pegar as coisas dele . . . E vai embora . . . E não dá atenção a ninguém . . . Que enche o saco dele . . . Ele é um cara que me orienta muito . . . Eu vou dar a ideia para vocês . . . De uma das coisas que ele me orientou . . . A gente se ajuda muito . . . Eu e o Motoka . . . E ele me ajudou muito . . . A parar de fazer algumas coisas no Instagram . . . Por exemplo . . Eu estava fazendo um bullying reverso . . . No Instagram . . . É chamado Payback . . . Quem me sacaneava no YouTube . . . . Eu fazia a ressacanagem . . . No Instagram . . . E era o meu Payback . . . Esses caras . . . Esses babacas . . . E eu deixava o nome do cara . . . Botava o nome . . . Botava . . . Humilhava o cara . . . E aí o Motoka . . . Eu falei . . . Cara . . . Não faz isso não . . . Para . . Para disso . . . A gente não sabe . . . Doido . . . Que tem lá do outro lado . . . Pode ser um cara maluco . . . Fazer uma abordagem com você . . . Vale não . . . Chicano . . . Não vale a pena não . . . . Faz . . . Abordagem . . . Eu diminui . . . E aí eu entendi . . . . A proposta do Motoka . . . Eu prometi a ele . . . Ele me mandou . . . Me ligou . . . Me mandou mensagem . . . Super preocupado comigo . . . Eu tenho paixão pelo André . . . André é um cara . . . É um cara . . . É um cara do bem . . . Galera . . . E aí eu fiz o que o André mandou . . . . Mandou mesmo . . . E . . Procedi da forma como ele disse . . . Só que eu mudei . . . Agora eu tiro o nome das pessoas . . . Eu tiro a foto . . . Eu não exponho mais essas pessoas . . . Eu continuo fazendo a humilhação . . . O bullying . . . O bullying reverso . . . Eu faço o bullying reverso . . . Eu faço o playback . . . Só que eu não boto mais o nome dos caras . . . Nem a foto . . . Eu deixo pra lá . . . Mas eu posto no meu Instagram . . Então se você gosta de . . . De treta . . . Vai lá no meu Instagram . . . Que eu boto os caras que tem que tretar comigo . . . Eu boto lá . . . Só não boto a cara nem o nome deles mais . . . Então eu não sou um cara da paz . . . Eu sou um cara da guerra . . . Eu não levo desaforo pra casa . . . Eu caio atirando . . . Eu sou da treta mesmo . . . Eu sou da briga . . . Eu não aceito . . . Eu aceito brincadeira . . . Não gosto de brincadeira . . . Se alguém vir com brincadeira pra cima de mim . . . Eu derrubo . . Se quiser cair na mão . . . Vamos nessa . . Eu gosto de confusão . . Eu gosto de briga . . Se quer brigar comigo . . . Eu não recumo . . . Nem . . . Pra pegar impulso . . . Beleza . . . Mas eu aprendo com quem . . . Não é como eu . . . Que é o André . . . Ele é o meu amigo . . . Que me apoia . . . Que me ensina . . . A ser um cara . . . Melhor . . E aí eu entendo a posição dele . . . O cara tá cansado . . . De ficar recebendo . . . É . . . Pedrada . . . De gente que não entende nada . . . De piloto de teclado . . . A galera que não sabe de nada . . . A galera que não . . . Ou pelo menos que sabe . . . Que sabe . . . Mas não sabe dialogar . . . Não sabe aceitar opinião . . . Não sabe nem se comunicar . . . Dizer . . . Olha cara . . . O que você tá fazendo errado . . . Por que você não faz assim . . . Ou não é que você tá fazendo errado . . . Ó . . Você podia fazer dessa outra forma . . . Então a galera fica criticando o André . . . Sabe . . Eu nem sei por que . . Sabe . . Porque pra mim . . . O André não tem nada pra ser criticado . . Ele faz os vídeos de boa . . . Ele não fala mal de ninguém . . Ele faz a parada dele . . . Ele tá customizando a moto dele . . . Fazendo do jeito dele . . Eu não vejo o André falar mal de ninguém . . . Ele não toma partido por ninguém . . . Então eu não entendo . . . Nem entendi . . . Eu perguntei pra ele . . . Ele me deu uma resposta bem retórica . . . Eu conheço o André . . . Ele me deu uma resposta retórica . . . Do que ele não tá satisfeito . . . É uma coisa que ele disse pra vocês . . . Mas eu entendi o que ele quis dizer . . . Ele não tá afim . . . De ficar se desgastando no Youtube . . Com a galera que não merece . . . Ter a atenção devida . . . Sendo que ele tem outras prioridades . . . E o Youtube não tá . . . E o legal é que ele falou muito disso . . . Ele já passou por vários momentos no Youtube . . . Vários momentos no motociclismo . . . Com várias motos diferentes . . . O canal dele já passou por muitas mudanças . . . Que tem muita convicção do que ele fala . . . Eu gosto muito do canal dele . . . Acho que me dá leveza . . . . Eu já tinha dito isso . . . Antes da gente ser amigo . . . Eu já tinha dito isso pro André . . . Que eu gostava de assistir os vídeos dele . . . Porque me dava leveza . . . Assim como eu assisti os vídeos do . . . Carlos Gonzalez . . . E gostava muito das reflexões dele . . . Apesar de eu não concordar com muita coisa do Carlos . . . Eu não concordo com o lifestyle dele . . . Não ter mais . . . Não investir mais no Youtube . . . Não fazer mais vídeo . . . Mas eu . . . O André . . . Ele . . . Ele . . . Ele . . . Repunha essa falta que eu tinha . . . Sabe . . Ele . . Ele fazia as vias aí . . . Desse consultor aí . . Filosófico . . Espiritual . . E é isso cara . . Quem não gosta . . . Que se lasque . . Quem não . . . Quem não gostar do conteúdo . . . No final do André . . . Enfia o dedo no nariz e rode . . . Tá . . . Bota um cotonete no ouvido . . . E transpassa pro outro lado . . . Tá . . Senta numa árvore centenária da Amazônia . . . Senta num tronco de árvore centenário . . . Da Amazônia . . Senta com gosto . . . E se lasque . . Tá . . O André vai fazer agora o conteúdo . . Diferenciado . . Nada mudou nos projetos dele . . . Nos nossos projetos . . . E aqui eu tô fazendo esse vídeo mais pra . . . Dar o apoio ao meu amigo . . . E dizer que . . . Segue o barco meu irmão . . . Tô contigo . . . Te adoro . . . Eu dar um beijão em você . . . Porque você é um querido . . . Você mora muito longe . . . . Para mim é ótimo . . . O seu dislike . . . É o engajamento . . . É o engajamento aqui no meu canal . . . São os dólares que caem na minha conta . . . E é isso aí . . . Essa semana tem novidade . . . Vamos torcer aí . . . . Vamos fazer aí . . . Pensamento positivo . . . Tio Chico . . . Por favor galera . . . Faz o pensamento positivo aí . . . Para dar certo . . . Para que esse negócio dê certo . . . E que venha uma moto diferente aí . . . Para o canal . . . Fazer um . . . Tio Chico . . . Tio . . . Tio . . . Tio . . . Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal